Olá, meu nome é Bruno Gilbeta. Vim aqui pedir pra você gravar bem esse nome mais uma vez. Lembrar de mim, lembrar que o YouTube foi o que fez a minha fama. Tô aqui hoje na Campus Park, tô curtindo pra caramba, tá muito legal. Vim recrutar programadores lá pra Bela Epoca, consegui recrutar uns caras bons. Se vocês quiserem, acessem o viral, futuramente vão lançar um terceiro aí. Tem aquela história, né? Foi ou não foi viral, ainda vou explicar direito isso. Tô devendo uma explicação pra galera que foi uma coisa genuína. Só que assim, enfim, enfim, como é que eu vou explicar? É que eu fico meio nervoso na frente da câmera mesmo. Então é isso, pessoal, é aquilo, em simples, é aquilo. Parabéns aí pela Campus Park e parabéns pelo Marcelo que tá organizando aí pro YouTube que sou um fã de carteirinha, amo vocês.